Música Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem música ao vivo com a pianista John Nara Schneider, que também fica por dentro do financiamento coletivo para viabilizar o documentário O Caso do Homem Errado. Tem ainda uma reportagem sobre a exposição do acervo do jornal Última Hora, em cartaz no Museu Hipólito José da Costa. E hoje inicia a temporada 2016 da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. A gente conversa agora com a musicista e também produtora dos programas clássicos da manhã e ópera da semana na Rádio FM Cultura, a Sofia de Curtes. Tudo bem, Sofia? Tudo bom, Domício. Bom, vamos falar um pouco sobre esse programa de abertura das atividades da OSPA em Porto Alegre, porque já abriu em Lajado ontem. Em Lajado, pois é. São 66 anos da orquestra, então a orquestra programou 66 concertos com a ideia de OSPA para todos, para a ideia aproximar ainda mais o público. O concerto já tem os ingressos esgotados, não é? E são dois compositores, basicamente, que fazem o programa de hoje. O compositor começa com o compositor russo, do século XX, Dmitry Shostakovich. Ele viveu entre 1906 e 1975. E na segunda parte, a OSPA dá um salto para trás no tempo para apresentar a obra de Beethoven, a Sinfonia Nº 5, que é uma das obras, na verdade, é uma música popular, praticamente, nem se pode chamar de música clássica. E é interessante essa combinação, porque Shostakovich é um compositor que não está tão presente assim nas salas de concerto como Beethoven. E a OSPA, então, abre a temporada dela com essa obra, com obras desse compositor russo. Inicialmente, a abertura festiva, uma obra de 1954. Depois, concerto para piano e trompete, uma obra de 1933. Então, piano e trompete é um concerto duplo. É um concerto para dois instrumentos que são solistas e trazendo para frente da orquestra o trompete, que é tradicionalmente um instrumento solista também, mas ele não é tão ouvido como solista como piano, não é? E depois, então, esse compositor do século XX, que é um momento da história da música em que muita coisa já tinha acontecido, é um momento bastante diferente de Beethoven. Beethoven viveu entre 1770 e 1827. E ele viveu num momento em que estavam terminando, era um momento em que se cristalizaram, assim, as formas musicais que foram desenvolvidas um pouco antes da vida dele. Então, ele é um compositor classicista, que já apontou o romantismo, um compositor que apresenta, assim, que lida com as formas bem tradicionais da música. Shostakovich, mais de 100 anos depois, ele vive num momento da história da música em que essas formas já não eram, já não estabeleciam a ordem, muita coisa já tinha acontecido. O tonalismo, que é a base, o sistema tonal, né? Que era a base da música, que era da época de Beethoven, por exemplo, já não era mais o mais importante. Muitos outros caminhos tinham sido encontrados, mas Shostakovich também usa o tonalismo. E também usa técnicas do século XX, digamos assim, que são completamente atonais, completamente diferentes. O mais próximo da música contemporânea, assim, tipo... Sim, sim, ele é um dos grandes compositores do século XX, da época de transformação mesmo da música, não é? Então, são dois momentos bastante diferentes da história da música. Começa com esse compositor do século XX, Shostakovich, e volta na segunda parte, atrás do tempo... Sobre a regência do Evandro Materno, diretor arquitetístico da OSPA, e tem os solistas, né? Sim, o solista de piano é o Fábio Martino, que já foi vencedor de concursos importantes, como o BNDES, e um trompetista é um trompetista da OSPA, o Eliezer Ribeiro. A gente está vendo aí imagens do ensaio de ontem, que foi de cordas e piano. Sofia, no final de semana, então, temos o Clássicos da Manhã e o Ópera da Semana, que está mudando de horário, isso? Não, o Clássicos da Manhã, ele era até sábado, há algum tempo atrás, e já faz alguns meses que ele agora é diário. Das seis às oito da manhã, de segunda a domingo, não é? E a Ópera da Semana continua, desde o início da rádio, às dez horas da noite, sempre com uma ópera que é apresentada na íntegra, com comentários contando a história, o enredo da ópera, não é? Sábado, domingo às 22 horas, na FM Cultura, 107,7. Obrigado pela presença. Muito obrigada, Domício. E agora tem foto, jornalismo, aqui no Estação Cultura. A exposição Última Hora, imagens de um acervo, está em cartaz no Museu Hipólito José da Costa. O jornal Última Hora, fundado pelo jornalista Samuel Weiner, circulou por 20 anos, entre 1951 a 1971. Era produzido em 11 cidades e regiões, entre elas, Porto Alegre. Um trabalho técnico desenvolvido por muito tempo, são 20 anos de jornal. Essa coleção enorme veio do Rio de Janeiro, para São Paulo, e lá em São Paulo, então, eles fizeram todo esse tratamento, que tem que ser arquivístico, responsável, para ter essa maravilha aqui, que vocês vão poder apreciar. A Última Hora foi o jornal que foi, que sustentou um dos, né? A contra-ditadura, começa por aí. E a gente está num período enorme de transição, de novo, com essa questão toda, muito popularizada, né? Por isso mesmo, Última Hora, ele cabe muito bem com essa passagem nossa, momentânea agora, né? Da importância de tu ter sempre uma voz, além da voz comum, né? Tu tem um contraponto a isso, quer dizer, esse jornal, ele é importante no momento e continua sendo, porque ele é o contraponto de uma época, né? Então, ele é muito importante. As imagens falam por si. 20 anos magníficos, né? Fotograficamente falando, jornalisticamente falando, ele foi o ícone, né? Tem fotos únicas aqui, que são um reflexo do que tu vai modelar como um período histórico, no contexto, né? Tu enxerga a fotografia, tu vai relacionar diretamente. A grande história do jornal é justamente usar essa linguagem fotográfica como o principal meio dele, né? Diferente dos outros, onde tinha muito texto, esse trabalha a ideia da imagem. Então, a fotografia que vendia o jornal, essa era a grande história. Diferente dos modelos standard, né? Pesados, grandes, que nem o Correio do Povo, enfim, a Folha de São Paulo, aquela coisa grande, muito texto, esse não, ele era pouco texto, muita informação visual. Tu conseguia ter a noção do que tu queria dizer justamente olhando pra fotografia. Uma linguagem popular, essa era a diferença desse jornal pros outros. O jornal estabeleceu em sua trajetória inovações nas linhas editoriais e gráficas. O Museu de Comunicação possui em seu acervo a coletânea regional do Última Hora, editada no Estado. O jornal é uma cápsula de memória, exatamente isso. E o Hipólito tem aqui dentro a grande coleção do Rio Grande do Sul. O Última Hora aqui no Estado, por 20 anos, teve uma história contada aqui também. E isso é reflexo. Quer dizer, essa identidade nacional tem a reflexão aqui. Nós preparamos junto a essa grande mostra aqui, essa exposição maravilhosa, um material que é específico do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que está aqui contido dentro do Hipólito. Está no ar a campanha de financiamento coletivo para o documentário O Caso do Homem Errado, que será dirigido pela jornalista Camila Moraes. Eu converso agora com a produtora Carla Meura. Tudo bem, Carla? Tudo bem, bom dia. Bom, Carla, vamos começar falando sobre esse projeto. É um projeto de documentário a partir do depoimento, que parte como base do depoimento da viúva, do Júlio, que ficou conhecido como um caso de violência policial, de extermínio, no caso, como o caso do homem errado. Exatamente. Esse documentário foi idealizado pela jornalista Camila de Moraes, que é uma diretora de cinema gaúcha, radicada em Salvador. E o tema principal é essa violação dos direitos humanos na abordagem policial, que vai ter como consequência o extermínio da juventude negra. O Júlio César era um jovem negro de 30 anos, que na década de 80 foi confundido pela polícia com um ladrão. E isso foi o suficiente para que ele fosse conduzido no camburão. Ele foi colocado com vida. E 37 minutos depois chegou no hospital com dois tiros. Não resistiu. E tudo isso foi documentado por um fotógrafo de um jornal, de um grande jornal aqui do Rio Grande do Sul. E por isso teve toda essa consequência, ampla divulgação, que foi um caso conhecido nacionalmente. A importância desse documentário é resgatar essa história e trazer para as pessoas a reflexão de como o racismo institucional atinge diretamente determinada população, determinada parte da população negra. Hoje os números que a gente tem nos deixam muito nítida essa questão, onde nos últimos anos a taxa de mortalidade da juventude não negra caiu cerca de 33%. E na juventude negra houve um aumento da taxa de mortalidade. Então é um tema recorrente, é um tema atual que precisa ser trabalhado, precisa ser discutido amplamente. Então parte desse caso histórico e emblemático aqui no Rio Grande do Sul e de uma certa forma também emblemático nacionalmente, para começar a falar sobre essas questões. E a ideia é como abordar essas questões, trazer para o presente, trazer esses números, trazer outras fontes além da própria fonte da viúva, do Júlio. Como é que vai ser a ideia? Sim, esses números são utilizados como pesquisa e fundamentação, mas o documentário vai, de certa forma, reconstruir ou reviver essa história, esse momento da história, através de gravações que serão feitas aqui em Porto Alegre mesmo. Então é uma história como documentário, vai tratar diretamente o caso, trazendo essa abordagem, contextualizando historicamente, mas que a gente apresente o produto final, vai ser o... O projeto documentário é um curta-metragem, então a gente imagina que talvez um orçamento de um curta-metragem seja bem menor, obviamente, do que um longa-metragem. Mas mesmo assim, o que vocês estão pedindo ainda é um valor, podemos dizer assim, por um baixo orçamento. Qual é a ideia de produção, ele, assim, e quais são os custos que vocês estão cobrindo com o crowdfunding, com esse financiamento? Inicialmente, a gente está com o projeto de financiamento coletivo, que a gente tem até 12 de março, para juntar, tentar reunir, através dos colaboradores, a meta é 15 mil reais. Então, através do site benfeitoria.com barra o caso do homem errado, as pessoas podem fazer a sua colaboração, e é nesse sentido o convite, porque a história precisa ser contada pela coletividade, porque é uma história que tem reflexos na coletividade. Então, esse convite para as pessoas participarem dessa construção. Bom, esse valor, no primeiro momento, ele banca o início da produção, né? E, geralmente, quando as pessoas participam dos crowdfunds, elas têm alguma retribuição, alguma recompensa, né? E quais são as recompensas nesse... Exato. A recompensa vai variar de acordo com a colaboração. No site, a pessoa pode escolher um valor a partir de 10 reais, e as recompensas serão também a partir... Tem os brindes mais simples, a camiseta, caneta, boneca, caneca, e tem depois os créditos no final do filme, visita ao set de gravação, convites para pré-estreia, a marca da pessoa ou da empresa que colaborar vai ser amplamente divulgada, e vai variar as composições de acordo com os valores. Vale, então, entrar ali no benfeitoria.com barra o caso do homem errado e veja de que forma colaborar. Exato. Certo? Agradeço a sua presença aqui. Obrigada. Boa sorte no projeto. Obrigada. E na volta do intervalo, tem a música da pianista e cantora Dionara Schneider. E na volta do intervalo, tem a música que trabalha com a música que trabalha com a música que trabalha com a música. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, hoje a gente recebe a pianista Dionara Schneider, que abre a temporada do Musical Évora nesta quarta-feira, em um novo espaço na Sala de Música do Multipalco. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. A alegria estar mais uma vez aqui, e mais uma vez no Projeto Musical Évora, que é um grande projeto, e também o Teatro São Pedro, não é? E no Espaço Novo também agora, que é na Sala de Música do Multipalco, né? Na Sala de Música do Multipalco, vai ser bem interessante. Dizem que a acústica é muito boa, já estive, mas não atuando ainda na sala, é minha primeira vez na sala também, é uma expectativa muito boa. Bom, tu começou aqui mostrando um dos clássicos da música popular brasileira, né? Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga. E o repertório será composto de quê? Passa por esses clássicos da música popular brasileira, como Chorim, Baxixi e outras coisas mais populares, ou qual é o repertório? É, eu, assim, o repertório foi pensado, na sua maioria, ser composições de mulheres, não é? Pensando nisso, a Chiquinha Gonzaga é a nossa primeira, digamos assim, expoente, né? Uma mulher muito intensa, uma mulher muito destacada também pela sua obra, pela sua capacidade musical. E além da ousadia que ela teve, da força que ela teve. Então, a Chiquinha é a nossa base. Mas temos as outras mulheres, todas brasileiras, eu pensei no repertório de compositoras brasileiras, temos a Joyce, temos a Rita Lee, temos as nossas contemporâneas, que foi nesses últimos anos que as mulheres realmente se destacaram, né? Ocuparam o seu espaço na música. Então, temos essas mais novas, temos a Adriana Calcanhoto, né? E temos Heli Costa, né? Pensando em Elis, que não compôs, mas que interpretou músicas muito intensas, foi a nossa grande também cantora, assim, a nossa grande bandeira. A própria Chiquinha, como ela rompe um espaço que era reservado apenas para homens, e ainda é hoje o bastante, né? Apesar da gente trabalhar, ainda temos muitas mulheres no show e na música popular, tipo, ainda é um espaço de predominância masculina, né? Pois é. E é isso que a gente pensa, né? Destacar as mulheres, né? As mulheres são inspiradoras, os homens compõem muitas músicas bonitas para elas, mas o protagonismo da mulher para nós é muito importante. Então, essa foi a ideia até da Lúcia, né? Do teatro e fechamos com essa ideia. A próxima música que tu toca tem essas relações, né? Ela foi composta para ti, pelo Plauto Cruz, isso, grande flautista aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, e mais principalmente pelo fato de tu ter acompanhado ele por muito tempo, né? Muitos anos. A tua música está muito entrelaçada com a música dele, né? Isso. Então, esse foi um presente maravilhoso, né? Uma joia sem igual que eu recebi do meu querido amigo e parceiro de música, Plauto Cruz. Um pouco pai, um pouco irmão, um pouco garotão, sempre contando piadas, sempre alegre, sempre disponível e apaixonado pela música. Vou ouvir, então. Vamos lá. Um pouco pai, um pouco irmão, e aí Amém. 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 Mônica toca violão, toca baixo. Então a gente permeia os textos, as poesias com as músicas que têm alguma relação com a temática. Isso no London? Quais são os dias que acontecem? No London Pub. É uma vez ao mês, sempre num domingo. Não tem uma regularidade ainda dos domingos, estamos procurando, mas é um domingo ao mês. Certo, lembrando então, quarta-feira, meio-dia e trinta, sala de música do Multipalco São Pedro, abertura da temporada do musical Évora com Dionara Schneider. Certo, Dionara, obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Bom, a Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, mas a gente ouve mais uma música. E amanhã a gente volta a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, com a nossa reprise, às 8h50 da noite. Obrigado, tchau, tchau. Foi quem sabe Esse risco de solto em teus cílios Ou então Meu poema no chão Nossos filhos As sandálias de saltos tão altos O relógio batendo O sol posto O relógio batendo E eu batendo em teu rosto E eu batendo em teu rosto E a queda de saltos tão altos Sobre os nossos filhos Um raio de sangue em teu rosto Um raio de sangue em teu rosto Do risco em teus cílios Foram discos Foram discos demais Desculpas demais Já vão cílios cílios E eu batendo em teu rosto em teu rosto E eu batendo em teu rosto em teu rosto E eu batendo em teu rosto em teu rosto E eu batendo em teu rosto